o local que nós estamos dormindo aqui é este e aqui no campo em pavão a pessoinha tá aqui ó olha a preguicinha já já vamos sair para conhecer mais cidades tem geladeira aqui eu lavei aqui as camisetas da roda para a gente usar amanhã a gente tem feito isso como são dez dias de passeio a gente não tem camiseta para todos os dias eu lavo o tempo hoje amanheceu assim ó com chuva mas a gente vai assim mesmo acordando aqui no camping do pavão mais um dia acordando aqui no camping do pavão pousada e camping do pavão achei um barato que hoje eu vi a marisa dirigindo aqui a combina cleiton nossa que legal agora a gente vai tomar um café na roça aqui em assis o gostoso do camping é que ele está muito próximo bem perto mesmo de assis é cleiton é o que cinco minutos na cidade chegando o restaurante café na roça a tia pai chegamos e aí e aí o ambiente senão também o o que legal a cerveja com 3 à quarta por nossa conta passarinhos cantando por aqui. A Ágata já tava ali, ó, no balanço. Na gatinha. Ali também tem o parquinho. Olha que maravilha. Que delícia, gente. Café na roça aqui em Assis. O Cleiton e a Ágata estão sentadinhos ali já, acomodados. Olha pra cá. Bolo de cenoura. Tem bolinho de chuva. Bolo de chocolate. Limão. Suco. Iogurte. Salada de fruta. Achei linda a decoração. Maravilhosa. Vinho. Queijo. Pãozinho. Doce de leite, geléia, manteiguinha. É muito completo. Muito bom. Maravilhoso. Tem parquinho pras crianças lá embaixo. Peguei aqui meu cafezinho. Não sou de comer doce, mas eu peguei um docinho pra provar. A Ágata também já serviu ali. Né, gatinha? Gente, é muita variedade, né, Cleiton? Demais, hein? Demais, demais, né? É. Tem bolo, tem queijo fresco, tem pão de tudo que é jeito, né? Pão de tudo que é jeito. Eu já comi um aqui de coco, que é uma delícia. A Ágata escolheu aqui um pãozinho. Eu acho que o dela tá com cara de ser de coco também. Não é? Eu coloquei doce de leite por cima. Peguei pão de queijo, bolo de chocolate, que eu já comi, e suco de laranja. Você já comeu bolo de chocolate, formiga? Gente, chegaram o Uraci e a Marisa pra comer com a gente. Cafezinho da manhã aqui na roça. Companhia maravilhosa. Deixaram o camping do pavão lá. Pousada ficou por lá e nós estamos por aqui, ó. Né? Esse pãozinho aqui é com alguma coisa com cebola. Com cebola? É. Tá bom? É bom. Bom também. Cadê, Ágata? Ah, tô vendo. A Ágata foi me chamar pra falar que tem um coelhinho aqui. Aqui, ó, a parte do restaurante. Eles funcionam aqui aos sábados à tarde e domingos pela manhã. Café da manhã e almoço. Mas que delícia aqui, gente. Olha lá que lindo. Que gracinha. Comendo super de boa. Que gostoso. É, ele tá cuidando. Olha lá. Olha, um montão comendo comidinha. Que delícia. Que fofinhos. Aqui na casinha, que informa sobre a cerveja que eu e o Cleiton estavam olhando lá de cima. Olha que legal essa frase. Que importante. Sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. E aqui também, ó. As melhores coisas da vida não são coisas. Eles estão organizando para o horário do almoço. Aqui tem um balanço. Eu achei maravilhoso aqui. Ô, Kátia. Me fala os horários de atendimento daqui. Então, o nosso atendimento é somente aos finais de semana e feriados. Os feriados de segunda e terça a gente não atende. É feriado de quinta e sexta. A gente serve café da manhã, das oito e meia ao meio-dia, né? Feriado. E domingo de manhã. Aos sábados, o café é servido das quinze às dezoito horas. O valor é bem pequenininho. Cabe o que cabe no seu bolso. É o almoço de sábado e domingo, a partir das onze e meia até as quinze horas. Show de bola. A gente tem passeio de charrete, tem passeio a cavalo, tem pesca esportiva. E tem, né, as quipas, o pessoal ficar aqui à vontade. Obrigada. Obrigada, Sônia. Ó, mais um aqui, ó. Se jogue no que te faz sorrir. Amei as plaquinhas. O Uraci foi ali pegar já ali o violão, ó. Olha lá, aqui tem um local na pescaria. E aqui, o parquinho. Vê que delícia. Tem uma casinha de madeira, uma casinha na árvore, bem ali, ó. Para as crianças brincarem também. Muito completo esse lugar. Plante fé e colha milagres. Nunca reclamar. Só agradecer. Vou começar as estrelas contando. Mas sei que nunca irei terminar. Caminho para o pesqueiro muito bonito. Chegando. Chegamos aqui no pesqueiro. Olha lá, que legal. Uma natureza. Delícia. Os meninos estão ali pescando, ó. Tem uma família ali. Aqui também tem. Lá também. Resolvemos mudar de lugar. A gente estava ali embaixo daquela árvore. Olha lá. E aí, a gente veio para cá, para o outro lado, o lado oposto. Que tem uma casinha aqui, ó. Mais confortável, né, Cleiton? Mais confortável. Tem outro tanque aqui também. Olha lá, que legal. Mais um tanque. Tem um pessoal aqui ao redor pescando. Quem que você falou que está quase pegando? Não vai pegar. Ela está usando minhoca. Minhoca? Chegou aqui uma entradinha. Olha que legal, né? Um biscoitinho, estilo uma torradinha. Com uma cebola. É bem diferente. Nunca tinha provado isso. Olha, o sabor aqui, a torradinha é torradinha mesmo. Uma delícia. A cebola, ela tem gosto de picles. Chegou o nosso peixe. Tilápia. Batatinha frita com cheddar e bacon. Salada. Arroz. E tem os molhinhos de acompanhamento, vinagrete. A pesca que eu perguntei para ela, é assim, são R$17,00 para pegar aqui mesmo, a isca e a vara, não é isso, Cleiton? É pesca esportiva. É pesca e solta, não pode levar o peixe. Ó a bonitona se servindo, ó. Essa gosta de peixe, viu? Nossa, eu amo. Gente, uma delícia. Maravilhoso. Terminando aqui já. Cleiton ainda está trabalhando, né, amor? Trabalhando ainda. O que você falou? Você vai fazer o quê? Esse pedacinho aqui eu vou jogar. Vai jogar? Vou. Vou jogar para dentro. Vai jogar para dentro? Ele aprendeu isso aí com o Del, nosso seguidor e amigo. Lá de Rio Claro. Bagunceiro. Gostou, gatinha, do peixe? Está muito bom. Maravilhoso, né? Terminando aqui os trabalhos no pesqueiro, caiçara, olha, indico e muito. Passando por aqui novamente, voltando, agora a gente vai lá para a cidade, para o centro. São 15 minutinhos aqui do pesqueiro até o centro da cidade. Aqui a gente saiu bem de frente com o Max Atacadista. Fiat. Localiza. Essa daqui é a Avenida Dom Antônio. Olha, os tratores. Valtré. Cooperativa Agropecuária. A gente viu bastante cooperativa agropecuária, né, Cleiton? Muito. Nossa, muitas mesmo. Na região toda de Assis. E também cooperativas agroindustriais. Também a gente viu muitas. Passando pela Unesp. E a Faculdade de Ciências e Letras. Mércio de Grande Porte. Aqui aquela parte de carros. Marechal. Vibra Azul. Tem uma pracinha, uns senhores ali jogando. Kiosque. Supermercados Avenida. Bem grande. Pensando em você. Grandão também. Aqui tem outro mercado Avenida. Casa da Menina São Francisco de Assis. Esta aqui que a gente vai conhecer agora. É a Catedral Sagrado Coração de Jesus e São Francisco de Assis. As portas aqui estão fechadas. Estamos na frente da igreja. Lindíssima. Muito linda mesmo. Ali tem Jesus. Sagrado Coração de Jesus. Ali São Francisco de Assis. Ali tem o Cureto. Só conversando. Aqui é uma fonte. Comércio. Comércio. Por todos os lados. Pertinho da igreja fica a plaquinha do governo do estado. Circuito das Nações. Essa daqui é a Praça Dom Pedro II. Que foi inaugurada em 1955. A igreja matriz está ali. Aqui está o Cureto. Aqui embaixo fica a polícia militar. Prédio super bonito. E ali fica o tabelionato. O primeiro tabelionato. O Cureto está ali andando um pouquinho mais para frente. A gente encontra aqui o Teatro Municipal. Nós estávamos lá do outro lado da praça. Agora nós viemos para o lado de cá. E aqui tem um busto. Ao Monsenhor David Corso. Homenagem e estima do povo de Assis. Datado de 1949. Praça Dom Antônio José dos Santos. Reconstruída na administração de Tufjubran, 1971. Virando para cá, ali tem a plaquinha. E aqui tem o centro cultural da cidade. Que fica ao lado do Banco do Brasil. Pelo que eu dei uma pesquisada, aqui também funciona a biblioteca. Mostrando o prédio aqui um pouquinho mais distante. Esse é o antigo fórum. Pelo que eu pesquisei no Google, o antigo fórum funciona como centro cultural e como biblioteca municipal. Se não for, coloquem aí para a gente, por favor, nos comentários para a gente aprender mais e mais sobre a cidade de Assis. Essa foi a informação que eu vi no Google em primeira mão. Aqui tem um hotel. A plaquinha ali informando o hotel. Essa daqui é a Avenida Rui Barbosa. Uma rua bem extensa de comércio. Bastante comércio por aqui. McDonald's lá na frente. Aqui nessa rua, aqui na lateral da Igreja Matriz, ficam os Correios. Bora para a Prefeitura conhecer. É pertinho ali da igreja, só que tem que fazer uma caminhadinha. A gente resolveu vir de carro. Olha que lindo. Esse aqui, será que era um antigo colégio? Lindo demais. Olha lá. Esse aqui, que eu acho que é o prédio da Prefeitura. Só que do outro lado. Prefeitura da cidade de Assis. Muito bonito o prédio. A igreja ali. Bora ver aqui essa parte do Hospital Regional. Santa Casa, Pronto Socorro. Essa parte mais da saúde agora aqui em Assis. A igreja ali. 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 Olha que prédio lindo Aqui é o colégio Ressurreição Santa Maria Muito lindo O prédio Do colégio O hospital regional Aqui do lado E aqui é a Santa Casa O papelinho está ali Maternidade Nossa Senhora das Vitórias Todo o complexo de saúde Por aqui Mais importante E o hospital está aqui do lado Indo ali na Cúria de Ocesana Aqui de Assis Faculdade Faculdade claretiana Ela fica mais na frente, Cleiton Um pouquinho Seminário De Ocesana Passando aqui por uma igreja linda Aqui no GPS Deixa eu ver se eu consigo descobrir Não consigo Aqui não informa Quem souber aí o nome da igreja Coloca aí por favor nos comentários Linda demais a igreja Tem um leão ali Tem uma cruz Atrás da árvore É verdade Muito bonita Bora conhecer um pouco mais aqui da cidade de Assis Tem um nome nela também não, né Cleiton? Não A gente normalmente quando sai assim para conhecer as cidades a gente não conhece tudo, 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 tudo Conhece um pedaço e coloca lá Então se quem estiver assistindo, você meu amigo, quiser colocar aqui nos comentários informações sobre a cidade, algo a acrescentar, a gente agradece A Câmara Municipal Legal Bonita, hein? Muito bonita A Câmara Municipal aqui da cidade Bem linda mesmo E grande, né Cleiton? Bem aqui na frente da Câmara Municipal tem um monumento ali 200 anos E tem uma academia aqui ao ar livre e também uma praça bem bonita Super legal O sol está ali, ó, tranquilo Dia de domingo E aquele sol de rachar deve estar aí uns 30 graus Essa daqui, ela é a Avenida Getúlio Vargas Avenida bem ampla também Aqui tem a Secretaria Municipal da Educação Bazar do Lar dos Velhos, Lar dos Velhos O terminal rodoviário É aquilo que a gente passou É isso mesmo Nós já passamos por ele hoje aqui E eu não consegui filmar, agora deu Esse aqui é o terminal rodoviário aqui de Assis Olha lá É grande, né Cleiton? Mas é enorme Super grandão A gente colocou aqui no GPS Eco Parque Ele enviou ali pra um caminho Que tá fechado de mato Mato mesmo Olha, bonito aqui, hein? Não sei o que é, mas é bem lindo Então a gente desistiu ali do Eco Parque Não sei se é pra entrar naquela estradinha mesmo Não deu tempo de filmar pra mostrar Mas tinha uma estradinha um pouco estreita E com muito mato ao redor Talvez tenha outro caminho pra chegar no Eco Parque E a gente não conhece Então a gente vai direto pro Eco Lago Juro que eu achei que não passava o carro Bem estreitinho a autunna Acredito que essa rodovia aqui Tabajara É a que leva até Lutécia Assis até Lutécia Aqui tem a informação Governo do Estado de São Paulo Instituto Florestal Floresta Estadual de Assis Estação Ecológica Continuando aqui Tô informando seis minutos pra chegar Dois quilômetros Chão de terra um pouquinho Muito bonito aqui Super bonito mesmo Que gostosa a estrada, né? Somente aos sábados, domingos e feriados Das nove às dezoito Ingressos seis reais por pessoa Crianças até doze anos não pagam Quiosques cinquenta reais Reservar com antecedência De segunda a sexta Campo de futebol Aqui tem um parquinho Pertinho já do pôr do sol Já tá se findando o dia O pessoal já está se organizando Pra sair Os quiosques Parquinho ali Campo de futebol Tem um outro bem enorme Que a gente viu ali As crianças brincando Vários quiosques E aqui tem um lago Bem grande Enorme Tem uns pedalinhos ali Nós estávamos lá do outro lado Atravessamos aqui Bom, né? A água tá gostosinha A água tá o quê? Gostosinha Gostosinha Tá um pouquinho só gelada, né, Ágata? Tá nem muito quente Nem muito quente Misericórdia Ágata corajosa Mas, ó, transparente Bem clarinha Bem clarinha Aqui tem os sanitários Terminando aqui Nosso momento no Ecolago Com esse pôr do sol Maravilha De novo Passando aqui Pelo túnel Pequenininho Estreito Voltando ali Para a cidade Para a gente ver Algumas outras coisas Chegando aqui No cemitério Da cidade Aqui que é A entrada verdadeira Do cemitério Muito bonita Cemitério Municipal Da saudade Aqui é o mercadão Ó lá Peixaria Do outro lado também Ele vai Ele é o quadro Completa, né? Quarteirão 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 Bem grande o mercadão Daqui Legal Secred Sumire Ah, legal A gente caiu Não me diga Que é na Rui Barbosa A Pernambucanas O Bradesco A gente roda 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 Aqui A Cisca É onde? Na Rui Barbosa Barata Agora já está Finzinho de dia Está escuro Já E aqui tem os bancos Ali do lado Do Bradesco Tem o Santander Né, Cleiton? Ah Aqui a gente Está querendo chegar perto De onde é A antiga estação Aqui da cidade Os bancos aqui Os bancos aqui Os bancos aqui É aqui, ó Está vendo aquele prédio ali? Não está com cara? Não O Hotel Fênix aqui Assiste em muitos hotéis Nós estamos aqui Na antiga estação Ferroviária Tem um trenzinho aqui Olha lá Trenzinho aqui Hoje funciona O terminal urbano De passageiros Neste local Ali tem vários Únibus Aqui Os trilhos Olha lá Olha lá Esse trenzinho aqui Eu acredito que ainda funciona Funciona, né, Cleiton? Está com cara Porque está novinho É, ele está novinho E ali, ó As rodas no trilho Direitinho Olha a locomotiva Que você vê Está novinha Anteriormente Está muito novinho Bem novinha mesmo Olha lá Olha Com certeza Funciona assim Muito bonita Aqui na frente Funciona A Secretaria de Cultura Olha lá O prédio é lindo, né Da antiga estação Lindíssimo E aqui do outro lado Tem a casa Do artesão Agora é o que? 18h34 Será que é missa? A igreja está aberta Acho que era uma boa, hein, Cleiton? A igreja está aberta A igreja está aberta O Cleiton foi lá dentro e fez umas imagens da igreja, lindíssima igreja por dentro, muito, muito linda. O que você falou, amor? Que a igreja é pintada, a Via Sacra. A Via Sacra é pintada, tipo um grafite, mas bem lindo mesmo a pintura. A noite aqui na pousada. O Cleiton colocou a lanterna ali. Olha que legal. Muito show, né? Olha que legal. Só o barulhinho dos grilos, que é o que a gente ama. Aqui fica perto demais ali da rodovia. Muito perto mesmo. Dá pra ver os carros passando. Mas não é nada que incomoda a noite, que a gente dormia a noite inteira. Três noites. Super bem. O fluxo é só pela manhã mesmo. Muito legal, né? Os animais, assim, pertinho. Dá medo de colocar a mão, porque a gente é medroso mesmo. Os pintinhos foram ali comer. O Cleiton ali namorando o tratorzinho, né? Ele namorou esse tratorzinho todos os dias que estivemos aqui. Aqui fica a piscina e o pavão fica bem ali na frente, ó. Olha lá o pavão, que bonito. Super lindo. Aqui é o lugar que elas ficam. Olha o pavão. E não tem um pavão só, né, Cleiton? Eu achei que tinha só um, mas não. Tem outro lá. Mas é lindo, né? Ah, e tem outro ali. E aí? Só que aqui é o lugar que a gente tem. Canta, menino. Muito lindo. A galinha. A gente vai ali agora... Ver água. Será que tem muito peixe? A casa tá bem ali, ó. Se tivesse trazido alguma coisinha pra eles beliscarem, ia saber na hora, né? Não é. Ali, já vi uma bolha. Ó, já vi... Aqui, Cleiton, do lado de cá. Olha lá, tô vendo o peixe daqui. Ó, que legal. Ontem ela mostrou pra gente aqui o mapa, a Marisa, explicando pra gente como chegar no parque. Que a gente não foi ainda. Nesse aqui, ó. Parque Buracão. Aí ela tava ensinando pra gente. A gente tá aqui, ó. Tá vendo no caminho para a platina e ela explicando pra gente subir a rodovia e aí descer aqui. Só vendo aqui o movimento dos passarinhos. Olha uma casa de João de Barro. É, tem outra lá em cima. Que barato. Eu pedi a permissão aqui pra Marisa, pra gente mostrar o chalé por dentro. Ó lá, esse aqui é um deles. Tá vendo? Ela deixa sempre um cooler aqui, ó. Pra auxiliar também a pessoa que vier. Tudo organizadinho. A porta, que legal. Energia. Vou mostrar o outro e aquele dali. Eu vou mostrar. Vamos ver se eu mostro aqui esses aqui. Ela deixa, sabe aqueles... Aqueles negocinhos de beija-flor vir, beber água. Tem um em um e outro no outro. Vamos embora. Vamos ver aqui, esse daqui. Ó lá. Esse outro. Ali fica um copinho, papel. Sempre um tapetinho. Bem organizado. Que foi? Você já veio aqui ao meu encontro. Você quer um carinho? Você quer um carinho, não é? É sim, tia. É sim. Ele é uma graça. E esse daqui é o outro, olha lá. Tá vendo? Foi ela mesma que encapou com tecido. Eu achei um barato. Ela é toda caprichosa. Ali fica papel de novo. Super legal, né? É isso. E o som, aquele som dos passarinhos. Todo o tempo, o som dos passarinhos. Estar em meia natureza, tudo de bom. Essa foi a nossa estadia aqui, no camping. Pousada e camping do Pavão. Tá vendo? Foram três dias aqui. A gente só tem o que agradecer mesmo. Curacia e a Marisa trataram a gente como da família. Olha lá. Olha lá. Olha lá que legal. Mais um espaço que eles têm aqui na hospedagem. Show de bola. Aqui dá pra bastante, gente. Muito legal. A Marisa tá limpando aqui. Mesmo assim eu vim... Tomei o ar aqui pra pegar um pedacinho, pelo menos pra mostrar. Tem o banheiro, né? Ela tá fazendo a limpeza. Banheiro, tem chuveiro, tudo certinho. Tem muitas camas ali. Sofazinho gostoso. Aqui já é outro local que ela tem da hospedagem. Aqui é outro quarto. É o mesmo lugar que eu estou. Mesmo local, ó. Que tem esse daqui. Eu mostrei agora. Tem geladeira. Tem o banheiro. Eu acho super show que ela encapa tudo. Deixa com uma cor bem legal. Muito bonito. Nós aqui batendo papo. Ela falando que veio uma pessoa ontem que era do... Do grupo da Nesita Barroso, né? Da caravana da Nesita Barroso. Da caravana que veio cantar aqui com eles ontem. A gente tava conhecendo aqui a região. E eu não vi. Mas sempre tem uma boa cantoria aqui. Ela chama Leila Moreira. Leila Moreira. Ela tem um canal, uma TV mundial. Nossa! Tem mais quarto? Esse quarto que eu tô mostrando só. Ele é bastante dissipado. Porque a maioria das pessoas vão ficar sozinhas, né? Ah, sim. Olha lá que legal. Show de bola. Nós ficamos hospedados aqui no trailer. Super bom. Dormimos muito bem todas as noites. Chalézinhos. Oh! Tratorzinho que o Cleiton queria porque queria pôr pra funcionar. Ai, ai. Esses dois. Uma delícia. Uma delícia pra disfarçar. Marisa tava falando aqui pra gente que dia 12 de outubro normalmente tem um encontro de tropeiros. Isso. Explica aí. Então, dia 12 de outubro é dia de Nossa Senhora Aparecida. E a Nossa Senhora Aparecida é a protetora, né? Dos cavaleiros, dos cowboys, né? E todo ano aqui em Assis é uma tradição fazer uma cavalgada. E aqui tem vários grupos que andam, que fazem parte desse evento. Tem a Associação dos Tropeiros, tem a Comitiva dos Amigos Tropeiros, tem os muladeiros, tem os rancheiros, tem a Comitiva Paulista, que tá sempre aparecendo nas mídias sociais. E aqui em Assis, pra quem quer conhecer um pouquinho a cidade, nós temos o Parque Buracão, que vocês vão visitar daqui a pouco. E algumas vezes é feita essa celebração religiosa lá nesse Parque Buracão. Eu, em outros tempos, participava, né? A gente fazia o desfile com a imagem da Nossa Senhora Aparecida. E era feita um culto ecumênico, vamos dizer assim, né? Porque entre o pessoal que participa, tem evangélicos, tem católicos, tem todas as denominações religiosas. E pra quem quer vir em Assis, né? Tem bastante coisa, assim, de cultura tropeira pra ver, né? Tem esse pessoal que participa, tem o museu da Casa de Taipa, que também tem algumas coisas legais lá pra ver. E venham nos ver, nos prestigiar, passear por aqui. Show de bola. E venham também pra pousada e camping. Isso aqui, ó, pousada e camping do Pavão, mora no seu coração. Ó, que legal! É isso, saímos ali já com o coração apertadinho. Não dá vontade de sair de jeito nenhum, não dá vontade de ficar lá conversando com eles. A Marisa tava explicando pra gente outros eventos que tem aqui em Assis. Novembro tem um evento, tem vários eventos. Tem eventos de motoqueiros, são muitos. Aqui é um lugar excelente pra passar estadia. Bem baratinho, né, Clayton? É super baratinho. E assim, o atendimento deles é impecável. É muito bom mesmo. Passando aqui pela Unip, BR-374, Unip de Assis. Voltando aqui pra cidade, pra gente ver o Parque do Buracão. Essa daqui é a Avenida Pascoal Santilli. Chegando, a gente já vê um parquinho. Chegando aqui no parque. Tem ali uma quadra de basquete. E aqui futebol. A Agatha já tá ali no parquinho. Um ventinho gostoso aqui. A Agatha em um e o Douglas no outro. Pena que o papai não tá aí pra balançar o Douglas, né? Olha lá. Legal o parquinho aqui. Grande. Ali tem a Academia ao Ar Livre. Aqui tem um tanque de areia pras crianças. Eu esqueci de falar que aquele rio que passa lá na pousada e camping do Pavão, é o rio Pavão. Por isso o nome do camping. Aqui tem uma pista de caminhada. O pessoal caminhando por aqui. Aqui. E aqui deve ser o lugar que faz os eventos, ó. Realmente tem um buracão mesmo. Legal, hein? Árvores aqui. Pro lado de lá também, o pessoal fazendo caminhada. Aqui tem uma outra pista que o pessoal caminha. E por aqui a gente encontra um orquidário. Orquidário Municipal. Tá fechado nesse momento. Hoje é segunda e eles estão limpando agora. Segunda cedinho. Mesmo aqui de fora dá pra ver, ó. Tem as orquídeas. Ó. Aqui bem ao lado. Do orquidário. Tem o jardim sensorial. É um local que se mantém em plantas com características que podem ser exploradas pelos cinco sentidos. Tato, olfato, visão, audição e paladar. Um cheiro gostoso aqui. Uma delícia. Foi até lá no orquidário. Agora eu voltei, passei pelas quadras novamente, pela ponte. O buracão tá aqui. E eu vou pegar agora essa pista à esquerda. Pra chegar lá no mapa. O Cleiton já tá me esperando lá. O parque tem uma divisão aqui. De um lado pro outro. Então aqui, se eu seguir essa pista aqui, ela dá a volta e sai do outro lado do parque. É, e aqui tem essa ponte aqui, ó. Interessante aqui o formato desse parque. Bem legal. Várias das árvores tem a informação do nome, o nome da árvore. O nome técnico dela também. Olha essa que linda. Essa é a uva japonesa. Olha que barato. Super bonita. Muito legal quando tem assim as informações nas árvores. Ali uma outra. Olha lá, essa daqui é a anjico branco. O raio do sol aqui, que não deixa mostrar tão bem, mas que tá lindo. Olha a anjico. E aqui tem a leiteiro. Olha lá. Muito gostoso aqui. Uma delícia. Vendo aqui, que é uma iniciativa do Rótari. Pau Brasil da Índia. Olha lá. E ali tem o pau Brasil normal. Olha lá, pau Brasil. Aqui tem o informativo aqui do buracão. Dia que foi entregue a população ao parque. Bem legal aqui, ó. Aqui tem os bebedouros aqui, onde a Ágata tá tomando água. Aqui tem um banquinho. Aqui os sanitários. Aqui tem um informativo aqui, ó. Sanitários, quiosques e as jabuticabeiras. Tem um local ali, onde tem as jabuticabeiras, que é bem bonito ali, ó. Vou passar ali pra filmar. E aqui é os sanitários. Aqui nessa parte do parque tem a academia ao ar livre. Bem legal aqui, ó. Aqui é onde fica as jabuticabeiras. E tem mais outra plaquinha aqui com informativo. Quiosque, trilha eco, malha bocha, jogos. Olha que legal essa parte aqui, ó. Das jabuticabeiras. Muito legal esse parque. Muito show. Que delícia aqui. Aqui tem mais uma ponte. Pelo que eu entendi, o mapa, que é o museu aqui, que fica dentro do parque. Tem telas bem bonitas de pinturas. Ele está fechado. Não está aberto. Olha lá quem eu encontrei. Cleiton e a Ágata. Ele está em reforma. Mas eles disseram que provavelmente o outro museu, que é o da Casa de Taipa, está aberto. Parece que a reforma lá, por lá, terminou. Talvez a gente vai estender um pouquinho. Aqui é o Museu de Arte Primitiva de Assis. O mapa. Ele está em reforma. Tem um comunicado aqui, informando que ele está fechado. Porque eles estão pintando a parte interna do espaço. E é legal, porque mesmo do lado de fora tem uns quadros, ó. Super legal. Passando aqui pelo grupo escolar. Escola Municipal do Dr. João Mendes Júnior. Muito bonito o prédio. Legal demais. Estamos seguindo aqui a rua Capitão Assis. A gente vai chegar ali no museu. Para a gente ver se está funcionando ou não. Porque no Google informa como temporariamente fechado. Lá na Casa de Taipa. Que a gente vai. Que foi a primeira casa aqui de Assis. Bom dia, né? Eu sou a Daniela. Eu sou a coordenadora aqui do setor da Casa de Taipa. Aí eu vou contar um pouquinho da história para vocês sobre esse local. A Casa de Taipa aqui foi construída em 1914 pela família Garcês. A família Garcês escolheu esse local aqui por ser o local mais alto da cidade. A família Garcês é composta para o Capitão José de Peita Garcês, Dona Maria, Pedro Garcês e José. Eles construíram a casa com o material que tinha. O que existia na época? Aqui só existia mato ao redor, árvores. Então a casa foi construída a base de árvore. A mação feita de cipó. E o concreto era feito de esterco de vaca e barro. Então as mulheres ajudavam a preparar essa massa e faziam o concreto da casa. As casas eram construídas sempre acima do solo. Por quê? Porque como era um lugar que tinha muitos animais, insetos, eles construíram a casa acima do solo para não entrar a entrada desses animais na casa. E eles utilizavam o solo para armazenar a comida. Então eles tocavam arroz, café, certo? Esse espaço aqui se chama Alexo José de Jorge. Esse espaço aqui que a gente está filmando foi construído mais recente. Foi construído em dia 26 de setembro do ano 2000, certo? Aqui esse local na época era a cozinha, certo? Vai em 1914, esse local era a cozinha. Hoje não é mais, hoje se chama Alexo José de Jorge. José de Jorge, esse senhor aqui, ele foi o fundador da empresa de eletricidade da nossa cidade. Ele que fundou a empresa de eletricidade da nossa região. Ele era engenheiro e ele ajudou na construção da ferrovia, toda a ferrovia do interior do estado de São Paulo. Então foi um ano muito importante para o nosso estado. E além de ter várias fazendas, deu emprego a muita gente. Aqui a gente foi ter um professor que veio, tirou foto da casa e fez uma maquete da uma réplica da casa. Aí ele fez, da escola José Santino e Sobrique. Ele fez com as crianças do maternal. que ajudaram ele a fazer essa maquete. E ficou nota mil. Ficou. Criancinhas, hein? Maternal pequenininho. Todos pequenininhos. É, ficou ótimo. Ele tirou as fotos, aí ele colocou até as fotos que ele tirou ali, e ele fez uma réplica da casa. Tá de parabéns. Ficou excelente. Aqui na casa de Itália também, a gente tem a exposição de terça a sexta, tem o professor Rafael, que é há mais de 15 anos da aula aqui. Então, ele dá aula de violão, pôr pra baixo, de graça, não paga nada. E a pessoa que não tem o instrumento, ele fornece o instrumento pra a pessoa começar a iniciar as aulas. Olha, Agatha. É. Se eu tô ouvindo, tem o tio Rafael aqui. Se quiser aprender a tocar o violão, é só ter a exposição ao horário de vir. Então, é de terça a sexta, né? É a partir das seis horas da tarde. Ele tá aqui. Faz uma inscriçãozinha. Faz uma inscrição. Muito legal. Aí, assim, é dividido os horários. Aí tem o turma do iniciante, o turma mais avançado. E, uma vez ao mês aqui, a gente faz um evento com todos os alunos, naquele espaço ali. Então, eles fazem uma apresentação com as músicas, e é muito bonito. Tem que poder ir. Todos os livros aqui, eles ficam, tem a disposição na casa de Itália. Então, tem o José Jorge, conta toda a história dele, da família. Aqui eu tenho um livro sobre a música caipira. Aqui eu tenho um livro também sobre todas as fotos antigas. E esse livro interessante, chama Casa de Itaipa, conta toda a história da casa de Itaipa, toda a história da família. Tem uma foto aqui que tem o início da construção da casa. Então, o autor é o Luiz Carlos de Barros, que ele é de Assis, ele é historiador. Ele fica na Biblioteca Municipal. Se vocês forem lá, vocês vão encontrar com ele. Ele conta toda a história dos tropeiros, lá atrás, todo... Enfim. A história da Fundação de Assis também. Conta o pedaço da Fundação de Assis. Temos aqui o primeiro juiz de direito, Smith Vasconcelos. Tem uma rua com o nome dele, a família dele. Esse aqui foi o primeiro juiz da nossa cidade. Certo? Essa foto aqui é de 1920. Então, o primeiro corpo de advogados, o primeiro juiz da nossa cidade. Tem uma foto dele lá na casa. Aí, aqui tem a família Garcês. O livro conta toda a história. O capitão de Freitas Garcês, a dona Maria e seus dois filhos. Conta toda a trajetória de quando eles vieram para cá, em 1914. Conta a história de Pedro de Freitas Garcês. Pedro de Freitas Garcês, ele casou com a dona Judite. Vou te mostrar. A professora Judite Oliveira Garcês foi a primeira professora da nossa cidade. Inclusive, o prédio edifício da prefeitura tem o nome dela, o Judite Oliveira Garcês. Eles dois se casaram e tiveram... Um dos filhos era o Monsenhor Floriano. O Monsenhor Floriano, por sua vez, foi o primeiro padre, o primeiro arcebispo da nossa cidade. Foi ele o último morador da residência. Foi ele que doou todo o espaço da família para ser feito um museu. Aí, essa foto é interessante. Início da construção da casa do Taipo. Era isso daqui. E o legal é que eles documentaram. Sim. Aí, aqui, está vendo como era em volta? Então, aqui não existia. Era só mato. Além de ter escolhido esse lugar aqui, por ser o lugar mais alto da cidade, é aqui, ao fundo, onde era o gerão lá embaixo, com o rio, rio. Então, ficava próximo. Tinha a mata, tinha a água e tinha o lugar que era o mais alto. Então, por isso que eles escolheram. Foi realmente proposital mesmo que eles escolheram esse lugar. aqui é a Dona Maria. E era um local que, além de ser a primeira casa, aqui tinha um pulmário extenso. Então, tinha 100 mil pés de abuticabas. Manga. Em 1915, o capitão Garcês doou a sala, o espaço da sala, para ser feito o primeiro cartório da cidade. Além de ser a primeira casa, foi o primeiro cartório da cidade. chamava Cartório de Paz. Aí, olha, a primeira banda de inauguração. Aqui, olha, eu vou te mostrar onde que é esse local aqui, a sala, onde era o primeiro cartório. Porque ele era escritivão. Então, ele fez o primeiro registro de nascimento, os meus jovens foram feitos todos aqui. Aqui eu tenho fotos de cada... Olha aqui, eu conferei para você. As festas. Aqui em 1920. Era um local que tinha muitas festas, sendo bem feitado, né? Aqui, cada foto é um pedaço, uma década, uma década, A casa está de algum jeito, 1950, 1975. Aqui é o Monsenhor Floriano, está vendo? O Monsenhor Floriano também foi muito importante para a nossa cidade, né? Ele foi o último a falecer, né? Desde a família. Essa foto é em 1996. Aqui, após uma restauração em 2017. Então, a última restauração foi em 2017. Olha que legal. Então, é o interior da casa. Todos esses móveis foram doados também. Móveis bem antigos, né? Aí a gente tem que nos morrer de jantar. Esse bebê usava para colocar o nosso chapéu, os famosos pilão, né? Usava o nosso peco, óbvio-se. Aquela senhora que está ali, Dona Lina Jorge, é a filha de José Jorge. E foi ela que doou o dinheiro para a construção da Pina Derex, por lá. Olha! Foi ela que doou. E ela era bem próxima do monstro e o Floriano. Então, eles eram bem próximos. Inclusive, a primeira maria-fumaça é o pai dela que trouxe. E tem o nome dela. Essa maria-fumaça fica em Paraguaçu. Olha o listo. Eles estavam fazendo passeios. Eles faziam muitos passeios em Paraguaçu. Eu não sei se... Não, é. Nesse momento, eles estão reformando a praça e reformando uma parte. Está reformando, então. Então, essa maria-fumaça tem o nome dela. Olha que legal como as histórias se cruzam. Na verdade, assim, eram os passos que a gente... Mas, realmente, na época, não era a cozinha. A cozinha, que eu falei para vocês, era lá onde a gente estava. Aí, aqui, eu tenho o fogão famoso fogão a lenha. E, criatou o fogão a lenha e foram os índios, na verdade. Aqui, tem uma história. Isso aqui é uma queijeira, é uma forma de queijo. Olha que legal. Então, eles colocavam o leite nas latas e se colocavam nesses buracos para fazer a fórmula do queijo, né? Aí, tem um pouquinho contando, ó, da tradição da fórmula do queijo. Mas, eu achei muito legal essa proposta sua de colocar o que significa. É porque todo mundo perguntava para mim, e eu falava, eu vou colocar, né? É. Aí, aqui, esse daqui é um ralador de mandioca. Tá? Só que é uma parte, né? Só está a roda. Ralador de mandioca. Vamos dando pause aí, gente, para ver tudo, porque é muito legal. Tá vendo esse instrumento que é um serrote A2? Esse instrumento que eles usavam para cortar as árvores. Olha! Eita, dava trabalho, hein? Era com isso aqui. Era A2, né? Imagina o sufoco disso aí. Isso daqui é uma plantadeira, gente. Antigamente, se plantava, quando se plantava, Arroz, feijão, plantadeira. Aqui, que é o lugar que eu falei para vocês, esse local aqui, né? Não era só uma simples sala. Aqui era, foi o primeiro cartório da cidade. Essa estrutura de baixo aqui, tá vendo? É a madeira que eles utilizavam para a construção da casa. Era essa madeira aqui, não essa aqui, é de baixo. Certo. É por isso que fica esse espaço. Para ver como que era antes, né? Aqui tem a técnica da construção de taipa, ali tem uma história também, né? Técnica. Legal. Esse baú aqui os estropeiros usavam. Todos esses estropeiros eram utilizados para fazer a aplicação do tecido. Roca de fiar. Você lembra muito a cingarela, né? São estropeiros de desenho. É verdade. É verdade. Lembra aquela essa senhora aqui é a dona Delfina Cânsito de Oliveira. Ela é esposa do fundador da nossa cidade, que é o capitão Francisco de Assis Nogueira. As pessoas confundem, acho que era o Garcês. Não. O Garcês não foi o que foi fundada. O fundador da cidade foi capitão Francisco de Assis Nogueira. Certo? Essa daqui era a esposa dele. Judite de Oliveira Garcês, a primeira professora da nossa cidade, casou com o Pedro Garcês. Esse imóvel quem doou foi o Monsenhor Floriano. Monsenhor Floriano. Então, pertenceu à família Garcês. Essa aqui é a primeira vez, se você olha, você acha que é uma penteadeira, né? Mas era a penteadeira e uma escrivão. Nunca vi esse imóvel. O meu coração foi doado pela primeira escola da titografia da cidade de Assis, em relação a essas máquinas. Tá vendo? Tem alguns livros antigos também. Esse quadro aqui é o quadro que eu mostrei pra você lá no livro. Sim. Né? Que é o doutor Vasco Joaquim, Smith Vasconcelos, primeiro juiz de direito na cidade, que é esse daqui que tá no centro, né? Primeiro juiz. Isso daqui era o corpo de advogados. Essa foto foi de 1920. A cadeira bonita que se é de maneira também ficava no antigo fórum, né? Olha, Clayton, que legal. É. Trabalho assim. Bem manual mesmo. Muito bonito. Olha que tão. Esses baús, antigamente usavam muitos baús porque eu não tinha sido guarda-roupa. Então, que era um tecílio, roupa, era guardar tudo em baú. então não era base de muito baú. Baú de couro, madeira. Essa cama aqui é uma cama rústica. Ela se chama cama catre. Era feito também com a madeira. Então, eles tiravam madeira das árvores, mesmo procedimento. Eles construíam a cama. e o colchão e o colchão era palha. Jogava um palha assim. Ali tem... No dia seguinte, você acordava ótimo. canta um pouquinho que é cama cara. Você perguntou que é cama cara. Ai, gente, fala a verdade, hein? Graças a Deus, teve uma parte aí que melhorou muito. Graças a Deus. Não é? Tem o colchãozinho, né? Antigamente era sofrido nessa parte. Que legal esse porta-retratos. De madeira, né? Madeira, é. Foi de noção também. Foi de noções. Esse molde também é bem trabalhado na madeira. Muito bonito. É. É como vocês dizem, não existe mais as coisas assim hoje em dia. Não, não, não existe não. Lindo demais. Interessante esse detalhe aqui. Parece que é... É, parece bastante. As casas antigamente eram construídas sempre acima do solo, tá vendo? Por quê? Tinha um por quê? Porque era sempre a construída no local que tinha muitos animais, muitos insetos. E eles tinham medo de invadir a casa. E tinham também um propósito de o quê? De armazenar comida. Então, eles socavam café, arroz, feijão. Eles armazenavam embaixo da casa. Legal. Eles tomavam meses, né? Isso acaba, mas não precisa de baixo na sua casa. Agora, esse espaço aqui, esses bancos, essa fonte, isso aqui, está vendo aqui, não existia na época. Isso aqui fez parte da restauração. Agora, aquele espaço ali, está vendo? Uhum. aquilo ali já existia. Na época, era um local que os animais se alimentavam. Aqui existiam muitos animais. Aqui corria vaca, tinha cavalo, tinha ron, enfim. E aqui, os animais se alimentavam. Esse lugar que hoje é o Teatro Livre, né? Também fez parte da restauração. na época era onde ficava o poço. Então, tinha um poço aqui. Então, eles retiravam a água do poço para tomar banho, para fazer a comida, etc. Hoje é um teatro, Teatro Livre. Aí, às vezes, você pergunta, ah, mas banheiro? Banheiro era a famosa casinha. Não tinha redesgoto. Então, eles construíam as casinhas, faziam um buraco, aí a minha fossa me fazia as necessidades ali. Certo? Dentro da casa não tem, né? Banheiro não. Era fora da casa. Sempre era, antigamente, o banheiro era fora da casa. E como é que tomava banho? Como? Então, me perguntaram isso também. Eles tinham sempre o local da casa, você vê que a madeira era toda vazada, né? Sim. Tinha um local ali que eles reservavam, retiravam a água do poço, esquentavam no fogão a lenha, para não tomar banho de água gelada e tomavam banho de canequinha. Nossa! Tinha um assento e tomavam banho assim. Mesmo que eram pessoas tão importantes? Não, porque não existia atrocidade, não tinha desgoto, então era tudo rústico mesmo. É o pé de jaca. Esse pé de jaca aqui tem uma história. Pedro Garcês, ele ganhou de um trofeiro, uma muda. essa árvore tem mais ou menos uns 105 anos. A gente tem todo mês de agosto, a gente fez uma festa aqui bem bacana. Muito legal a visita ao museu. Amei demais. Aqui o hospital, novamente, a Santa Casa de Assis. Não foi legal, Cleiton? A visita na Casa de Taipa. Unidade de Nefrologia de Assis. Oncologia passou aqui também. Pessoal, esse foi o nosso passeio aqui pela cidade de Assis. Quem quiser comentar, colocar informações aí de lugares que a gente não foi, que são sugestivos para conhecer aqui na cidade, podem colocar nos comentários. peço desculpas se algo a gente não falou que seria muito importante de ser citado. Nós somos uma família simples, conhecendo as cidades do nosso Brasil. Nosso Brasil tem muita beleza e muita história e algumas vezes a gente deixa passar, sim, algumas informações. Lembrando que é sempre o nosso passeio pela cidade, então tem muita coisa que a gente acaba não vendo e não colocando, mas que são importantes, sim. dentro do nosso passeio pela cidade de Assis foi isso que nós conhecemos e é esse pouco que nós queremos mostrar para vocês. Cidade maravilhosa, uma delícia, foram dias aqui maravilhosos, a gente teve essa permissão de estar numa cidade que a gente ficou passando por ela para ir para outras cidades da região, né, Clayton? vários dias aí porque estávamos hospedados aqui mesmo, então foi muito bom, foi muito bom, a gente vai levar no coração, vamos sentir saudades, com certeza, muitos caminhos lindos, muita coisa boa por aqui, passando aqui uma última vez pelo amigão, saindo de Assis, indo para Platina. Amém.